Ainda sobre os raptos que assolam o país, a Arnamo exige a exoneração de Bernardino Rafael por incompetência no combate ao crime de rapto. Por que é que não se troca o comandante-geral da República enquanto cérebro destas operações no terreno? O que há nesta figura que tudo passa por ele, mas se torna intocável diante desta sua inoperância e incompetência executiva? Se alguma coisa a polícia não está a fazer, a responsabilidade primária cai no comandante-geral da PRM. motivos mais do que suficientes para dizer a solução do problema dos raptos passa necessariamente pela substituição ou a exoneração imediata do comandante-geral da República e a sua equipe que até então foi denunciada como parte operacional do crime e dos raptos no país. É notório que a substituição dos ministros à expulsão de alguns agentes da polícia é uma ação marginal que não resolve o problema dos raptos, uma vez que o cérebro das operações no terreno, neste caso, o comandante-geral da República, nunca foi trocado. É nosso entendimento que o comandante-geral é responsável pela operacionalização das ações no terreno e pelo desdobramento da sua tropa. É a ele quem compete desenhar o aspecto operativo e o comandante-geral desenha e operacionaliza estas práticas. Obrigado. 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 Obrigado.